Oi família, como é que vocês estão? Hoje é dia de recebidos Que eu mesma comprei Esse não importa Esse aqui vocês já viram O dojo dissem que... Ai, eu tô animada Pra quem não sabe Eu comprei um monte de coisinha na internet De uma vez, tá chegando aos poucos pra mim E o porquê eu subi na bancada Basicamente é que passaram pão no chão E eu não quero morrer hoje Se bem que eu tô subindo na bancada Então de certa forma eu tô ferrada Do mesmo ator, enfim É tudo culpa do governo Vamos lá família, meter a faca de suda Que criança não faça em casa É sério mesmo Sério mesmo, criança não faça em casa Eu não quero pai, não tem engano Nossa senhora Eu não acredito que chegou Ai, casinha de galera Nossa senhora Tem uns 40 cabide Eu tô ficando velha Porque eu tô realmente muito feliz Então gente Cabide é vida Porque quando você... Ih, até ficou mais cabide ali dentro É porque tipo assim Você não precisa ficar dobrando roupa Você coloca pendurada e tá pronto Você não precisa nem passar depois Porque a roupa já vai ficar tudo pendurada Tentando fazer o efeito funcionar E mostrar que eu tô feliz